E aí, caras, tamo pronto. E aí, assustei vocês, não é mesmo? Nós estamos aqui na Casa do Aquático. Esse videozinho aqui para vocês. Ta eu e o Kiel aqui, olha lá o Kiel. Nós vamos dar um rolê hoje aqui na Caixa do Rio, ver se nós pegamos uma atraída grandona agora de noite e ver se a gente enxerga outros animais. Nha, 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 nha!